Oi gente, tudo bem? Quem me acompanha aqui no canal viu que recentemente eu fiz um vídeo de kit básico de maquiagem. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem, então corre lá pra assistir depois desse vídeo. E hoje eu resolvi compartilhar com vocês alguns pincéis que eu acho fundamental pra iniciar na maquiagem. Lógico que não são todos os pincéis necessários, mas sabe aqueles fundamentais que você precisa, assim, realmente você precisa pra fazer uma maquiagem completa? Então é deles que eu vou falar hoje. Então se você já gostou dessa ideia, deixa seu joinha aqui embaixo pra mim, se inscreve no canal se você não é inscrito pra acompanhar todas as novidades e sim, bora lá comigo. Separei seis pincéis que eu acho fundamentais, eles são da Love Beauty, mas não precisa ser dessa marca, tá gente? Eu separei esses porque é os que eu tenho, assim, todos bonitinhos, sabe? Mas se atentem ao formato, ao estilo, à função do pincel e não à marca. Obviamente eu amo esses pincéis da Love Beauty, eu acho que dos nacionais é excelente, excelente, excelente. Já fiz até uma resenha do kit aqui pra vocês, vou deixar linkado em algum lugar. Mas, como eu estou falando, não se atente à marca, se atente à função do pincel. Primeiro pincel que eu acho fundamental é um de aplicação de base, gente. Eu, particularmente, eu gosto muito desses pincéis de topo reto, kabuki, que eles têm topo retinho, assim. Pode ser topo arredondado também, mas eu, particularmente, prefiro de topo reto. Esse tipo de pincel você vai conseguir aplicar a base no rosto sem deixar a base marcada. Que, por exemplo, aqueles pincéis clássicos de língua de gato, sabe? Vou deixar uma foto aqui pra vocês. É o O pra aplicar base. Não, não recomendo, certo? Mas esses daqui, ele dá um acabamento muito bonito na pele. Ele não deixa a base riscada. E se você preferir, ao invés de ter um pincel kabuki, você pode optar também por uma esponjinha. Essa daqui, ó, é a da Rica. Já também tem resenha no canal. Tá tudo sujo, gente. Porque eu tava fazendo a maquiagem e tava usando. Eu, particularmente, eu gosto muito da esponjinha. Porque eu acho ela muito versátil. Eu aplico base, eu acento corretivo, eu esfumo contorno. Então, assim, eu acho ela muito versátil. Mas vai da adaptação de cada um. Então, ou você pode comprar o pincel kabuki de topo reto ou a esponjinha. Próximo pincel que eu acho bem interessante ter é um pincel de pó. Que é esses pincéis mais fofão aqui, ó. Tá vendo que ele tem bastante seda, ele é bem fofão. Ele vai servir pra você aplicar pó no rosto todo. Também, às vezes, se você dá uma exagerada, assim, na pele, no contorno. Daí você vem com ele, assim, ó. Que ele é bem fofão, ele vai esfumar melhor. Então, vai tirar aquele aspecto pesado, sabe? Aquele aspecto marcado. E, principalmente, pelo fato de que a grande maioria das mulheres brasileiras tem a pele mista, oleosa. A aplicação do pó é fundamental, né, minha gente? Eu, particularmente, não gosto muito da esponjinha pra aplicação do pó. Eu prefiro, realmente, esses pincéis fofão. Porque eu acho que deixa um acabamento mais natural. Não fica aquela coisa tão... Mobília, empoerada, sabe? Aquela cara, assim, cheia de pó. Fica mais natural. Terceiro pincel que eu acho fundamental é um pincel chanfrado pra blush. Esse daqui, na minha opinião, é um dos pincéis mais versáteis que tem. Porque com ele você consegue fazer contorno, você consegue aplicar blush. E também, usando essa pontinha aqui, ó, você consegue aplicar iluminador. Então, é um pincel mil e uma utilidades. É daqueles, assim, precisa ter, sabe? Pra viver. Falando, então, de pincéis para face, na minha opinião, esses três, ou a esponjinha, no caso, substituindo o pincel Kabuki, são essenciais. Lógico, gente, existem outros pincéis que também agregam, que fazem a diferença, mas hoje aqui o assunto é falar aqueles principais, assim, que, na minha opinião, você precisa ter, sabe? Agora, vamos pra área dos olhos. O que não pode faltar, minha amiga, é um pincel assim, ó, de rabo, de cavalo, pra esfumar a sombra. Porque esfumar é o quê? Esfumar é vida. Você precisa esfumar, 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 esfumar. E esse pincel assim, ó, gente, vocês precisam ter, porque precisa, uai, não tem jeito, precisa desse, sabe? Tipo, esse é necessário. Esse daqui, por exemplo, ele tem um tamanho muito legal, porque ele também não é nem tão grande, as cerdinhas dele aqui não é tão fofona, assim, e nem tão pequenininha. Então, ele acaba sendo bem versátil, porque você consegue fazer um esfumadão, você consegue fazer um esfumado mais localizado, você pode usar pra aplicar sombra, assim, também na pálpebra, que nem, por exemplo, esses marronzinhos que eu faço, assim, ó, todo dia, eu só uso um pincel, só uso esse pincel aqui, ó. Pega a sombra, faço tchucu, tchucu, vou fazendo assim e tá pronto, entendeu? Então, é mil e uma utilidades. Outro pincel de olhos que eu também acho fundamental é um pincel menorzinho, assim, ó, fofinho, pra aplicação de sombra. Mas por que fofinho? Porque assim ele se torna mais versátil, porque você pode usar pra fazer detalhe, você pode iluminar aqui abaixo da sobrancelha, você pode iluminar o cantinho interno, você pode umedecer ele e aplicar sombra na pálpebra e se em umedecer, como ele é mais fofinho, você consegue aplicar e ainda esfumar. Você também consegue fazer aquele Vzinho externo, você consegue marcar o côncavo, dá pra você utilizar de diferentes formas e isso que é o legal, você aproveitar o pincel pra usar ele de várias formas. E o último pincel pra olhos que eu acho, assim, fundamental é um pincel chanfrado. Pra mim, pincel chanfrado, assim, é vida. Porque com esse pincel chanfrado, você preenche a sobrancelha, você faz o delineado com o delineador em gel, você faz com sombra, você esfuma aqui, ó, rente aos cílios inferiores, se passa, você passa até batom com pincel chanfrado. Então, ele é muito, muito, muito útil, assim, é um dos que eu mais uso realmente na maquiagem. Então, gente, esses pincéis aqui, ó, na minha opinião, são aqueles que você precisa ter. Pra quem tá começando, são necessários, sabe? Como eu já falei, eu usei pra demonstrar o da marca Love Beauty, mas não precisa ser necessariamente esse. Tem os pincéis da Macrylan, que são ótimos também, mas esses daqui é o kit que eu tinha, que tinha todos os pincéis que eu achava necessário e vim mostrar pra vocês, tá certo? Mas é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele joinha aqui pra mim. Lembrando que no blog eu vou deixar a descrição de todos os pincéis pra vocês, desses daqui, e vocês encontram esses e outros pincéis lá na nossa parceira, na Arco-Íris Cosméticos, e o cupom de desconto é MANIAVAIDOSA. Então é isso, gente, ó, um super beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho